Amor, 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 amor. Aí a outra pessoa responde. Oi, amor. Eu te amo. Também te amo, amor. Nossa, você acordar de manhã e receber uma mensagem dessa é legal, não é? Fala, pessoal. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Tudo Mais. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Bom, o vídeo hoje tá muito bacana que eu vou falar sobre prints amorosas. É isso mesmo. Eu vou estar interagindo aí com algumas prints de pessoas românticas, de pessoas amorosas, de pessoas calientes, né? E eu vou estar reagindo juntinho com vocês aí de casa. Gostou do que eu tô falando? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal aí embaixo e já compartilha com geral. É isso mesmo. Compartilha com mamãe, vovó, periquito, papagaio e com todo mundo aí de casa para que esse vídeo possa bombar. Então as demais enrolação, vamos pro vídeo que o vídeo hoje tá muito interessante. Bora! Então vamos começar já iniciando com a a primeira print. Olha que interessante, hein? Vamos lá. Apesar das nossas falhas, das minhas falhas, de às vezes eu ser bem chato, sabe? Apesar de tudo isso, tu é minha melhor amiga, o amor da minha vida e não existe nada perfeito. Hum! Eu já achei interessante aqui um negócio, hein? Colocou assim, ó. Sabe? Apesar de tudo, tu é minha melhor amiga, o amor da minha vida. Hum! Esse amor da minha vida aí tem coisa, hein? Eu já entendi aqui que aqui passa um pouquinho a mais de melhor amigo, né? Eu acho que tá querendo aí já uma coisa mais interessante a dois. Então, ó, a minha dica pra você é parte pra cima, porque parte pra cima porque não tem jeito não. Vamos pra próxima. Bom dia, meu amor! Dormiu bem? Já tomou café? Sonhou comigo? Te amo muito, 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 muito amor. Nossa! Que romântico! É o negócio, né? Eu já vou ser bem sincero. É aquele negócio. Eu creio que isso aqui, esse texto, é pessoas que tá começando a namorar, sabe? Tá no começo ali do seu relacionamento, porque ninguém é tão amoroso se não, né? Mas aqui valeu a intenção que ficou preocupado, né? Se tomou café, se já acordou, se tá bem, não sei o quê. Mas eu creio que isso aqui é começo de namoro mesmo, porque quando as coisas já tá aí um pouco mais elevada, a pessoa esquece até se é. A pessoa acordou, se não acordou, se tá bem, se não tá bem. Eu não sei vocês aí de casa, mas eu percebo que as pessoas são assim. E vocês aí? Deixem nos comentários que depois eu vou estar lendo o que você comentou também. Vamos pra próxima. Não chore, amor. Eu te amo. Gosto muito de você. Como eu disse, o que sinto por você é diferente. Nunca senti, então às vezes me faltam palavras. O que ele sente por você ele nunca sentiu. Aí tem coisa, hein? Aí tem coisa, hein? E ainda no final ele colocou assim, então às vezes me faltam palavras. Palavras deve ser o que quer dizer pra declarar quanto ele ama a pessoa, né? Achei a atitude bacana, gostei da mensagem que ele colocou, né? Mas o começo também é bem interessante. Tá escrito assim, não chore, amor. Eu te amo. Gosto muito de você. Como eu disse, o que sinto por você é diferente. Então quer dizer que, olha o que eu entendi, não sei se vocês entenderam da mesma forma. Ele gosta da pessoa, mas o que a pessoa sente por ele é diferente do que ele gosta. Não sei se vocês estão entendendo. Tipo assim, a pessoa ama ele. Talvez aqui tá querendo dizer que não ama ele. Não sei se vocês compreenderam o que eu quis dizer, não, mas eu entendi dessa forma. Próxima. Será que você vai passar na farmácia e trazer absorvente pra mim? Ai, amor, desculpa, era pra minha mãe. TPM chegando, já estou na farmácia. Peguei remédio pra cólica também e estou levando sorvete. Quer mais alguma coisa? Você casa comigo? Nossa! Nossa, aqui é complicado. Aqui eu vou achar que ficou até engraçado. A pessoa vai, vai, né, manda mensagem pra uma outra pessoa, eu creio que é pro namorado, e fala assim, ó, você... Será que você pode passar na farmácia e comprar absorvente pra ela? Primeiro fala que é pra ela. Aí depois já manda assim, desculpa, amor, era pra minha mãe. Aí no final de tudo ainda fala assim, peguei remédio pra cólica também e estou levando sorvete. Quer mais alguma coisa? Você casa comigo? Nossa, é muito romântico, hein? Deu pra entender aqui o seguinte, né, que a pessoa pediu pra buscar ali uma coisa, ainda ofereceu mais uma, que no caso ofereceu sorvete, né, e no final de tudo ainda pediu pra casar com a pessoa. Eu não creio que é uma das melhores, ou melhor, um dos melhores momentos pra você pedir a pessoa em casamento, não. Eu, né, ainda mais indo numa farmácia comprar absorvente. Mas, né, mas, vale a intenção da pessoa aí. Se ela curtiu, bora pra frente, a vida que segue, é isso mesmo, entendeu? Eu vi uma declaração de amor aí uns dias atrás ali no restaurante, o restaurante tava bombando, lotado, lotado. Aí o cara chegou lá com aqueles balãozinhos de coração, um monte de frases melancólicas, né, e aí pediu o menino que ia saber, a menina chorou, papapá. Achei bonito a atitude também. Se você tem essa coragem, bora pra frente, meu filho. A vida que segue. Próxima. Amor, 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 amor. Aí a outra pessoa responde. Oi, amor, eu te amo. Também te amo, amor. Nossa, você acordar de manhã e receber uma mensagem dessa é legal, não é? Por exemplo, você vai trabalhar, né, vamos supor assim, você vai trabalhar, quando você tá chegando lá no seu serviço, aí a sua parceira ou seu parceiro, não sei, manda mensagem pra você e toda hora fica, amor, 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 amor ali, e você vai e responde. O que foi? Oi, amor, sei lá. E ela do outro lado responde. Amor, eu te amo, cara. Isso é muito legal. Eu acho que isso é muito bacana da pessoa, tá? São pequenas atitudes que faz o relacionamento esquentar, se é que você me entende, né? Vamos pra próxima. Vou te levar numa praça cheia de gente. Eu vou te pedir em casamento na frente de todo mundo. Aí a pessoa responde. Aff, amor, para de brincadeira. Eu te mato. Que vergonha. Primeiro é o seguinte aqui, né? Ele não deveria nem falar que ia fazer isso com ela, né? Pelo que eu entendi aqui, é o cara que vai fazer com ela. Eu acho que a pessoa não tem o que ficar falando, porque se você vai fazer alguma surpresa, surpresa é surpresa. Você não comenta nada com ninguém, não é verdade? E a pessoa ainda falou assim. Aff, para de brincadeira. Eu te mato. Que vergonha. Eu vou ser sincero. Eu vou ser sincero. Eu tenho vergonha, assim, em público, né? Em público. Você fazer alguma coisa desse tipo, uma surpresa. Eu teria vergonha. E vocês aí de casa, teria também? Deixe nos comentários aqui embaixo que eu vou estar interagindo com vocês também, tá bom? Eu teria vergonha. Não sei vocês aí de casa, mas parabéns sim para a atitude do rapaz. Não sei se ele fez, né? Na print aqui não fala que ele fez, só fala que ele vai fazer. Mas talvez já deve ter feito. Então parabéns para a atitude dele e dos demais homens aí no Brasil inteiro que faz essas homenagens para as mulheres, porque elas merecem, são batalhadoras, são guerreiras, são mulheres que merecem nosso respeito, sim. Próxima. Amor, você sabe que eu te amo muito e que sempre vou estar do seu lado. Independente de como esteja seu humor, de como esteja o meu humor, independente do que você estiver passando, eu vou sempre estar do seu lado. Eu te amo. Nossa! Gostei, gostei. É tipo aquilo assim, eu acho que é o que precisa no relacionamento, né? Independente de que você esteja passando, se você está bem, se você não está, se você está feliz, se você não está, se você está triste, se você não está. Eu acho que o relacionamento tem que ter isso sim, entendeu? Tem que ter amor mesmo, tem que ter carinho, tem que falar mesmo que se a pessoa estiver triste, você está com ela, sabe? Eu acho que relacionamento tem que partir sim de um dos dois ou das duas pessoas, tem que partir esse entretenimento, vamos dizer assim. Isso seria até um entretenimento, porque quando a pessoa está de mau humor e você está ali junto, né? Para que o clima não venha piorar, acaba sendo, você está se interagindo ali com a pessoa, para que isso não ocorra. Não ocorra o que? Uma briga, uma confusão, tal, tal, tal. Então é bacana, gostei dessa mensagem aqui, ó. Serve aí para muitas pessoas que estão vendo esse vídeo também. Próxima! Amor, oi amor, você me trocaria por outra mulher? Oxi, como assim? Claro que não. E se fosse uma mais nova? Claro que não, eu amo você. E você me trocaria por outro carro? Aí a pessoa veio, qual carro, né? Aqui eu já entendi que é a mulher que está falando com o cara, né? O cara faz assim, lógico que não, eu vou trocar você por outra mulher, você é pá, você é top, você é aquela, você é hardcore, né? Você é a melhor que eu tenho aqui na minha vida. Aí ela falou assim, e para o carro, você me trocaria? Aí ele, qual carro? Ou seja, dependendo do carro, a pessoa trocaria sim, né? Deixa eu analisar. Não, gente, eu não faria um papelão desse, não. Não faria. Mas é aquele negócio, qual carro, né? Depende do carro. Estou brincando, estou brincando. Vou para a próxima, que eu não vou falar, não vou comentar nesse daqui, não. Fica cada um aí com as suas ideias, com as suas, com seus pensamentos, né? Não vou falar nada. Próxima. Por algum motivo, eu não consigo desistir de você e eu não quero. Nunca quis tanto uma pessoa como eu quero tanto te ver. Mas caso você não seja minha, nunca vou ser o amor mais bonito que eu não tive, pequena. Ó, aqui deu para entender que ela é amigo, né? Parece que é uma mulher que está falando, que no final falou, não tive, pequena. Não entendi. Não sei se é um cara que está falando ou uma mulher, mas eu entendi aqui que está querendo dizer assim que são amigos desde criança, desde infante ou de escola, não sei. E parece que não está tendo coragem de chegar na pessoa e falar o que sente realmente para a pessoa, né? Então aqui eu estou achando que falta atitude, né? Se você gosta da pessoa, porque ela que colocou, ou ele, não sei, colocou assim, ó. Mas caso você não esteja, não seja minha nunca, então é um cara que está falando. Você é o amor mais bonito que eu não tive, pequena. Ou seja, cara, chega, chega na menina aí e fala o que você está sentindo, gente. Eu sempre falo aqui nos vídeos, o não todos nós temos. Você tem que correr atrás do sim, entendeu? Se não dá certo, a vida que segue, cara. Entendeu? O mundo não vai acabar por causa disso. Então, falta um pouco de atitude sua sim. Próxima. Eu te amo, garota. Não sai da minha vida, não. Por favor. Toda vez que me sinto triste, abro alguma foto das que tenho salva sua, onde você está sorrindo e automaticamente me sinto muito bem novamente. Obrigado por existir. Você é essencial na minha vida. Olha que bacana, né? Acontece isso muito comigo também, assim, quando eu estou com saudade de alguma pessoa, da minha família, eu vou lá na galeria do meu celular, abro alguma foto ali, fico relembrando e às vezes até mando esse mensagem falando que estou com saudade da pessoa. Então, isso aí é muito interessante para vocês de casa, tá? Vocês que têm um relacionamento, faça de vez em quando isso, mas faça de coração. Se for fazer só para fazer, só para a pessoa ficar alegre, eu acho que é melhor você nem fazer. Mas faça quando você estiver realmente com saudade, manda uma print de uma foto que você viu da pessoa, fala que você ama, que você gosta, que você considera. Está faltando isso nos relacionamentos. Por isso que muito relacionamento acaba aí, por isso que muitas vezes, né, a gente vê casal aí se separando, principalmente famosos, né? Tem muitos famosos aí que estão se separando porque deixa o relacionamento esfriar, né? E aí acaba virando rotina e assim as pessoas se separam. Então, é chato acontecer isso, tá bom? Próxima! Só queria dizer que você é a melhor pessoa que eu já conhecia em todos os sentidos. E eu tenho um medo muito grande de perder você. Apesar de você merecer coisas bem melhores, eu te amo tanto, tanto que mesmo te dizendo isso o tempo todo ainda seria pouco. Olha, eu achei muito bacana aqui a mensagem que mandou-se. Porém, eu achei um pouco incoerente o que ele disse, porque ele colocou assim, deixa eu ler aqui novamente que eu dou papelzinho aqui, ó. Apesar de você merecer coisas bem melhores, cara, a autoestima sua aí tá baixa, né? Porque se você tá com uma menina aí e tal, tá namorando, tá ficando, tá gostando dela, você vai mandar uma mensagem dessa? Ah, eu vou lá e mando uma mensagem. Olha, você é uma pessoa que eu amo muito, gosto muito, mas apesar de você merecer coisas bem melhores. Ah, não, não gostei não, entendeu? Se você tá com a menina e ela tá com você, ela gosta de você, cara. Acorda pra realidade. Aqui pra mim você já fez um ponto negativo, já tem um ponto aí negativo que você mandou falando um trem desse, a sua autoestima está baixa, entendeu? Você tem que se amar mais pra você ser amado, porque se você não se amar, você acaba destruindo o relacionamento e aí você vai perder essa menina que você tá com ela. Então, dica de hoje, não mande mensagens bobas, né, igual essas aqui, falando da sua autoestima que está baixa. Aí é sacanagem, né? Próxima. Se a sua intenção é me fazer ficar apaixonada, parabéns, você conseguiu mais uma vez. Você que é linda de todas as formas possíveis. Lembrando que essa última frase aqui, parece que foi a outra pessoa que respondeu. Vou ler novamente, ó. Se a intenção é me fazer ficar apaixonada, parabéns, você conseguiu mais uma vez. Aí a pessoa mandou, você que é linda de todas as formas possíveis. Aí tem coisas, eu tô achando que essa mensagem aqui é pra logo mais à noite acontecer algum climinha, se é que vocês não entendem, né? Mas valeu a intenção também. Foi legal, foi bacana, deixou a pessoa lá do outro lado apaixonada. Você viu que, né, se a intenção era ficar apaixonada, deixou a menina toda apaixonada. Não sei que comentou anteriormente nas mensagens, não, mas deixou ela aí arrepiada, né? Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que realmente vocês tenham gostado. Se vocês quiserem uma segunda parte, eu falando sobre prints amorosas, né, ou se você mesmo tiver alguma aí que você comentou com algum parceiro ou parceiro quiser me mandar, eu vou deixar o meu Instagram, o link aí, ó, na descrição do vídeo, para que você possa estar indo lá no meu Instagram, manda lá no direct, né, o texto seu também, que eu vou estar lendo aqui e eu vou estar interagindo com vocês aí também de casa, tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham gostado e realmente, se vocês querem uma segunda parte desse vídeo, eu vou pedir aqui uma meta de likes. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu quero aqui 40 likes nesse vídeo. Ah, gente, 40 likes não é nada, né? Você consegue aí, ó, no estalo de dedo, no piscar de olhos, não sei. Você consegue 40 likes, é só compartilhar os vídeos aí com a galera que vão chegar a essa meta rapidamente e assim você terá a segunda parte desse vídeo, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau e fui! Tchau, 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 tchau.